Que delícia arrumar a porta assim, hein? A pessoa tá dormindo Eu não entendi, mas roubei uma caminhonete, moleque Mano, essa caminhonete pode ficar pra mim? Ela cabe muito item, irmão Aí a gente vai roubar, filho, 15 TV por casa Aí o bagulho vai ficar louco Então tá aqui Elevador Roda Remova os parafusos Ah, mano, que da hora, velho Ok, isso aqui eu gostei Então beleza, rosqueei O que tem que arrancar agora? Tirei o bang Tira a pinça do freio Caraca, velho, que da hora Era pra depenar o carro Vai ter que passar o mouse até Ah, tem que ir direitinho nele, ó Tem que ir aonde ele fica Ah, ok Cara, que da hora Ok E aí, que itens que eu fiquei quando eu fiz isso? Caixa, cálice Ué, não fiquei com nada Alguma coisa eu tenho que ter roubado Não é possível Ah, tá aqui, ó Disco de freio E a roda Ok, entendi Tá, ele vem direto pro armário Interessante Cara, dá pra gente depenar o carro Então dá pra arrancar todas as rodas dele Dá pra arrancar motor Olha Eita, moleque Bateria, ó Nossa, mano Que da hora Velho, dá pra roubar tudo no carro, irmão Alguma coisa deve valer muito dinheiro Nessa bagaça aqui É da hora que a gente trabalha mesmo, né A gente faz o desmanche do carro inteiro Que maneiro, bicho Pô, mas carro é difícil de achar, né Carro estacionado Assim eu vou ter que, tipo, repassar todas as casas que eu já fui E dar uma olhada nas garagens Pra ver se elas tem carro Podia alguém ter informação, né Será que dá pra comprar no Steal Your Forums lá Informação de quem tem carro? É, eu vou te falar aqui É coisa pra cacete pra roubar, hein, mano Fica, filho Fica só Cara, não sobra nada do carro, velho Olha isso Meu amigo Ah, detalhe Ah, mano Então, provavelmente o cara deve pagar uma mixaria Só que o Steel O Black Como é que é o nome? Black Market ali Não é Black Market É o Ai Black Bay Black Bay compra essas peças Olha aqui, ó Bateria Ah, olha Ele tá comprando as quatro rodas Beleza Então vamos arrancar as quatro rodas Levanta Cara Que da... Velho Que bagulho complexo E que da hora Que da hora Então vamos lá Começa arrancando isso aqui Porque o negócio quer as quatro rodas Então a gente vai pegar as quatro rodas dele Puta irada, hein, mano Desmanchão do patifão, filho Você vai desmantando peça por peça, ó Eu quero só ver Vamos pegar todas as rodas E vamos ver quanto que vai dar dinheiro isso aqui Porque Porque, tipo, além da missão ali Eu vou provavelmente vender todas as peças, né Beleza Vamos lá Vamos para as outras rodas Eu quero só ver, tipo assim Além disso O que mais eu consigo vender, entendeu Lá na lojinha depois Quer saber? Dá até, inclusive, para a gente encurtar Para não ficar duas horas aqui no desmanche Vamos encurtar e vender só as rodas E depois eu vejo as peças que eu consigo vender Beleza Como eu já peguei outras peças Aí a gente descobre depois Mas vamos lá Cheguei aqui Pans Abri o Black Bay Peças de carro Vendemos as quatro rodas Beleza Não tem mais nada para vender E aí, vamos ver o que ficou lá no armário O que eu consigo vender para a casa de penhores Disco de freio Filtro de ar e disco de freio, hein Dá para roubar muita coisa nesse carro ainda, velho Tem muita peça nele Ah, sério, mano Ah, não vale nada Ah, não vale nada Ah, sério Cacete, mó trabalho Guardar essas porcaria lá em casa Ah, eu pensei que tinha alguma vantagem Não tem nada, não Tem alguma coisa que vale dinheiro naquilo ali? Vocês sabem? Abri outra rua Que verdade Agora que eu vi Abri outra rua, mano Eu vi Eu falei Ué, acho que é abri outra rua Aí alguém falou no charge B na hora Abri outra rua Que Agora eu tenho missões para fazer Ah, agora eu só estou curioso Tipo assim Se alguma coisa vale dinheiro No final das contas, sabe? Ou seja, tipo Muito foda-se Suspensão Pode dar para depenar tudo Mas Eu não sei exatamente o que vale dinheiro Ó, será que filtro de combustível Essas coisas valem? Bomba de combustível É, eu estou vendo que não tenho liberado ainda, né? E aí, José? Tranquilo, meu bom? A gente está só na bandidagem hoje Hoje o bagulho está louco Vai ficar mó legal, né, mano? Ah, mano, essa joga maneiro demais, velho Você está maluco Deixa eu ver como estão meus itens aqui Ok E a gente tem missão A gente tem que entregar a caixa para o Reach do 204 Que eu não... Ah, não Ai, cara Eu ainda não sei nada do Reach do 204 Vamos lá Vamos conhecer a vizinhança nova Tem que vender em outro local Vamos dar um rolê na... Olha aí, mano É a rua nova Quem que a gente quer? O Reach do 204 Ele está ali, ó Tem um... Hum, mano A vizinhança toda é diferente Essa aqui, hein Vamos ver aqui Olá, Reach Ih, aqui é só os ricaços Aqui é só os ricaços, leque Aí tem só os ricos Eita que essa vizinhança aqui vai ser embaçada, hein, mano Mas, ó, você vê Tipo, já vai ser mó trampo descobrir as coisas aqui, né Se o maluco está em casa Se ele não está Por causa desse portão enorme aqui Aqui é o portãozinho Uma gasoa automática Abre esse portãozinho Ah, já vi alguém lá dentro, ó Ô, louco Beleza Aí dei sorte Aí dei sorte que sei Ah, já... Ah, mano Já achamos o horário Tá nice Já achamos o horário Meio dia os dois estão fora É esse horário que a gente vai entrar na casa, então Ai, não vi câmera de segurança Meio, tem câmera Mas dá pra entrar aqui pelo jeito, hein Dá pra entrar Não tem mais câmera É só essa câmera aqui mesmo Deve ter quadro de luz em algum lugar, então, né Rapaz Podia ter marcado aqui por trás também Quadro de luz eu não achei Mas tudo bem Dá pra entrar no 104 Eu acho que a câmera não me pega Essa é grande, né Não, Jéssica Será que não tem cachorro? Espero que não, mano Pra cachorro aí lascou Tá É que horas que era? É meio dia, né Eu vou comprar, mano Mas eu tô sem dinheiro Só tô com 2.700 Se eu comprar a câmera agora Eu vou falir Opa, senhor Boa tarde, tudo bem? Vai seguindo o seu rumo aí, rapaz Nem fodendo Que câmera me viu? Ok Eu achei que não tinha mais câmera Mas de fato tinha mais uma câmera Só que eu não enxerguei essa mais uma câmera Tá Aí dei mole demais Olha a lixeira Olhar o que na lixeira, irmão? O nome desse bairro, meu parceiro Tem, essa câmera Ela não gira Não foi essa que me descobriu Foi outra câmera mesmo Gente, que câmera Olha Ali, ó Isso aqui já é lado Eu me dei O que é que eu vou fazer aqui? Coloque a caixa Como que eu coloco a caixa? Na gaveta da mesinha Aqui, aqui, ó Não vou embora agora, né Já fizemos mais difícil Querer entrar Agora vamos ver o que mais tem aqui Estou bloqueado Estou bloqueado agora Estou louco Já fizemos mais E a casa tem muita coisa, velho Dá pra ganhar muito dinheiro nessa brincadeira aqui Falou, otários Mano, dá pra ganhar muito dinheiro nessa brincadeira Dá pra formar muito dinheiro A casa é gigante, velho A casa é gigante É que não cabe item no meu inventário também tanto assim A casa é gigante, o tempo é livre, é muito fácil invadir Caraca, isso foi muito bom, velho Isso foi muito bom Eu vou pra casa porque eu acho que tem um dos vasos raros ali Esses vasos raros é bom a gente já vender direto lá na internet, né Olha aí, mano Eu já ganhei nível Caraca, essa versão foi muito boa, velho O que o Vini falou? Agora a minha missão é diretamente grindar, né Eu preciso pegar até a eletrônica 2 Isso aí demora um pouquinho pra fazer Deixa eu ver no Black Bay, ó Consegui o vaso O headset Que isso? Livro antigo, 8 mil O que? Pôster de ser antigo Beleza Caraca, as antigüidades valem muito dinheiro, velho Que isso, velho? Antiguidade vale muito dinheiro Caraca Aqui a gente tem microcâmera, binóculos Que em breve eu vou comprar também Assistente digital pra hackear Óculos de visão noturna Clonar sinal de chave de carro Puta, é louco, hein Laptop pra hackear Caraca, moleque A gente tá com várias paradas maneiríssimas Deixa eu ver a habilidade De como a gente tá Ele pediu pra gente aprender Eletrônica 2, né Que é esse aqui Que ainda tá longe Eu preciso pegar nível 20 pra ele Até lá eu posso Pegar isso aqui Porque agora eu libero o binóculo Puta, o binóculo é bom, hein, mano Binóculos Marque os moradores Respeito da casa Beleza Mas como é que eu uso o binóculo Ah, deve tá aqui Não Ok, eu adoro quando ele me ensina uma coisa Mas não ensina direito, tá ligado Tipo, tem algum botão que eu uso binóculos E aí, como faz? Não ensinou Da hora que eu comprei o binóculo Mas ele não me ensinou Tá na minha mochila, será? Tá aqui, ó Ah, espaço rápido Boa, garota É isso que eu tava esquecendo Ah, moleque Agora eu posso marcar a galera à distância Isso aqui pra descobrir a rotina dos caras Vai ser muito melhor, velho Pô, vai facilitar muito minha vida, mano Da hora Beleza Será que eu tenho mais itens aqui? Que eu posso fazer isso? Ah, tem pulseira pra desmontar, velho Deixa eu ir lá vender o resto das coisas Fecho Peça de joalheria São as quatro pedrinhas, né? Ok Vamos lá vender o que eu comprei O que eu já consegui aqui lá na Na casa de penhores A loja de penhoras Aumenta a segurança daquela Uma casa que você assalta Seria bem interessante Se isso acontecesse Pra ficar mais realista E dificultar o jogo Então, não acontece A casa é padrãozão Tem a mesma dificuldade sempre E... Seria legal mesmo Realmente Se os caras, tipo assim Puxa, fui roubado, né? Vou melhorar o sistema de segurança Da minha casa Mas não Eles agem como se nada Ah, eu não desbloqueei Sério Aceito Esqueci de desbloquear Tenho que ir lá Não ficou nada no carro, não, né? Sempre esqueço Se fica as coisas aqui Ó, preciso trocar de carro, hein, mano? Na moral, velho Daqui a pouco eu tô ligado Que vai dar pra trocar de carro Ah, não sei Porque no trailer do jogo Ele aparece dirigindo um carrão Um super carro, assim Mas eu não sei se é o carro dele Que melhorou Se é um carro que ele... Que ele roubou Não tem como saber Hum, que tripe, hein? Nem pensei Real, real Ó vocês no chat aí Tem o celular pra desbloquear Vocês estavam falando depois de... Um pouquinho de delay, né? Porque delay... Não coloquei delay na live, não Tem esse atrasinho Por padrão Aí vocês estão aí desesperados Que eu não tinha desbloqueado Meus queridos É o seguinte Gostaram da live de Thief Simulator Eu acho que é bom porque É bom porque eu dei uma grindada Porque tinha muita coisa que eu tinha que fazer Antes de, né, avançar no jogo e tal E eu acho que pelo menos a gente fez isso junto Deu pra gente conversar sobre o jogo Tirar dúvidas Enfim Conhecer o jogo Muito bem Juntos Vocês gostaram? Se você gostou Não esquece de deixar o seu curtir aí na live E comentar também É muito importante pra mim saber se vocês gostaram do jogo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto